Oi, pessoal! Fabiana Câmara, aqui do Arquilhário Dona Wanda. Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre Wandas adultas. Então, eu deixei a pergunta aí, a sua Wanda é adulta? Vou esclarecer pra vocês algumas perguntas, algumas dúvidas que as pessoas têm. Eu fiquei um pouquinho longe aqui e eu sou meio azarói, viu? Então, eu vou chegar perto pra mim e ler quem tá entrando e depois eu vou virar a câmera pra me mostrar pra vocês. Olha o tamanho dessas grandonas aqui atrás, pessoal. Pessoal, deixa eu ver quem tá entrando aí, vou tentar ler. Já tô vendo umas carinhas aqui. Boa tarde, Regina Mello. Boa tarde, seja bem-vinda. Me chamo Fabiana, quem não me conhece, Fabiana Câmara, aqui do Arquilhário Dona Wanda. Pessoal, tá um calor, mas tá um calor. O sol baixou agora. Mas, assim, tá aquele mormaço, sabe? Aquela sensação que vai vir chuva. Então, eu tô com um pouquinho de medo. Daqui a pouco, se vir, começa a chover, ó. Eu saio correndo e largo vocês aí. Eu vou esperar entrar mais um pouquinho de gente aí pra gente começar. Seja bem-vinda. Deixa eu conseguir acessar aqui quem tá entrando. Vai cortar um pouquinho a minha cabeça, mas eu deixei a posição. Porque elas, sim, são as principais aqui pra vocês estarem vendo. Aí, tá entrando bastante carinha aí. Eu acho que demora um pouquinho, né, a internet, né? Acho que tem um delay aí. Então, agora começou a subir aí o nome das pessoas. Tânia, boa tarde. Silvana Arantes, boa tarde. Pessoal, seja bem-vindos ao Arquilhário Dona Wanda. Eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar, porque... Toda live eu fico nervosa. Ou eu fico rindo demais. Se eu tô rindo demais, pode saber que eu tô nervosa. E, ó, olha minha cara. Eu tô rindo demais, então eu tô nervosa. A mão fica suando. Não sei porquê, né? É uma coisa de bobo isso, né? Vocês estão escutando bem o que eu tô falando? Eu não tô vendo... Alguém escreve aí no comentário se tá escutando bem. Porque eu não coloquei o fone, justamente porque eu vou ficar me movimentando. Eu quero mostrar de pertinho pra vocês essas plantas, vários tamanhos. Falar um pouquinho aí sobre o cultivo das vandas. Então, queria ver aqui se vocês estão me escutando bem. Lourdes Oliveira, boa tarde. Maria Oliveira, boa tarde. Sueli Fernandes, boa tarde. Kátia Rosane, boa tarde. Olha que legal, bastante gente entrando. Já já a gente começa. Esperar chegar mais um pouquinho de gente aí. E nisso eu vou conversando com vocês. Pessoal, às vezes vocês vão escutar uns barulhos assim, de carro, bicicleta, trator. É normal. Aqui é a área rural. Então, ó. Acabou de passar um carro. Aí a hora que passar um barulho assim, eu paro um pouquinho de falar pra vocês escutarem. Porque eu não coloquei o microfone. Mas aí eu queria saber se vocês estão aí me escutando. Vocês estão me escutando bem? Se eu vou precisar falar um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Se eu não estou gritando. Alguém me dá um retorno? Fernanda, Fernandinha, moquete. Minha amiga do peito, boa tarde. Está escutando bem aí o que eu estou falando, povo? Estou vendo um monte de carinha entrando. Os nomes vão subindo, mas não consigo ver nenhuma mensagem. Deixa eu ver se eu consigo, assim, arrumar aqui. E aí, pessoal? Regina, boa tarde. Regina Mello. Olha, eu não sei mexer nesse trem aqui, sabe? E eu invento fazer live sozinha. Já justamente por isso. Para não passar vergonha. Só que não adianta nada, né? Eu passo vergonha aí em rede nacional. Porque daqui a pouco vai ter um monte de gente vendo aqui a estrapalhada da Fabiana Câmara. Pessoal, escreve algum comentário. Não está subindo comentário para mim. Que estranho. O que eu faço? Alguém me dá uma ajuda? Eu só estou vendo o nome das pessoas que estão entrando. E aqui está cheio de mosquitinho. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui para melhorar. Pessoal, boa tarde. Já começam a conversar certinho com todos. Quero responder algumas perguntas, algumas dúvidas hoje. Hoje a gente está com tempo para conversar, viu? Tânia, boa tarde. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer para mim ver os comentários de vocês. Eu preciso fazer uma aula com esse negócio aqui, viu? O que será que eu tenho que fazer, povo? Aqui entrou um monte de desenho. Pessoal, o que eu faço? Eu não sei. Eu queria só saber se vocês estão me escutando bem. Mas para mim não está aparecendo nos comentários de vocês. Então, só um minutinho. Vou pegar o outro aparelho. Daí no outro aparelho eu consigo visualizar. porque eu não sei o que acontece nesse trem aqui. Aí como é ruim, né? Você querer mexer num lugar e não saber. Bom, eu consegui acenar para uma pessoa. Acenei para a Silvana. Mas eu não consigo. Eu não consigo ler comentários de vocês. Cleide Santos, boa tarde. Nadir, boa tarde, tia. Minha tia Nadir, tia do meu marido, minha tia. Que legal. Minha família. Meus amigos. Dona Lourdes, boa tarde. Pessoal, só um instante. Então, eu vou pegar o outro aparelho para mim ver se eu consigo, pelo menos ver se está certinho, se eu estou escutando, se vocês estão me escutando bem. Espera aí. Fica aí, que eu já volto. Fica aí, que eu já volto. Você pode me confirmar que o som está normal? Porque não aparece para mim os comentários. Só aparece a pessoa que estão nos próximos falarem. Mas não tem essa pergunta estudando. Espera aí, pessoal. Fui lá, peguei meu outro aparelho para ver se eu consigo ver o comentário de vocês. Eu não sei onde mexe. Que coisa, não. Aqui, vou começar a ver os comentários. Eu também estou entrando aqui no grupo. Na página do Orquidário Dona Vanda. Deixa eu ver se eu consigo escutar vocês. Escutar eu mesma, assim, se eu estou falando com vocês. Agora eu estou conseguindo ver os comentários. Escutar eu mesma, assim, se eu estou falando com vocês. Agora eu estou conseguindo ver os comentários. Aqui. Estou. Vocês estão escutando os meus comentários. O que eu estou falando. Isso é legal. Eu fui pegar meu outro celular. Porque eu estou sozinha aqui no Orquidário Dona Vanda. E daí, pessoal, pelo menos agora eu sei que vocês estão me escutando. Mas eu queria adicionar para mim ver aí os comentários de vocês. E eu queria responder algumas perguntas, né? Algumas dúvidas aí que vocês tenham. Que seria bem legal a gente fazer essa troca de conhecimento aí. Eu pedi ajuda para a minha filha. Minha filha está assistindo da casa de uma amiga dela. para ver se ela para ver se ela consegue me auxiliar. Mas agora... Mas agora eu já tenho certeza que vocês estão me escutando. Mas vamos ver se a gente no decorrer aqui a gente consegue ver se eu consigo... se eu consigo ler os comentários de vocês. Vou tentar escrever alguma coisa aqui para ver se aparece. E a gente vai aprendendo junto. Está vindo um carro com som alto aí agora. Pelo menos agora voltou aqui o nome das pessoas que estão entrando. Pessoal, a gente já vai começar então certinho essa live. Vou mostrar para vocês. Olha o som aí. Puxa vida, mas eu queria tanto ver os comentários de vocês e conversar com vocês. Eu só não sei como fazer isso. começar, né, pessoal? Então, para quem não me conhece, quem está entrando agora aí, eu sou a Fabiana Câmara, a dona Wanda, como assim me chamam, né? Olha o calor, já estou transpirando aqui de novo e nervosa e ansiosa para fazer a live para vocês. Pessoal, chegou algumas vandas bem gigante. Então, aí eu vou estar disponibilizando as fotos para vocês estarem vendo. É, bastante gente é interessada nas nossas megas vandas e agora a gente tem uma possibilidade, sim, de atender a todos, de enviar essas plantas para vocês. Já consegui enviar bastante, só que agora chegou umas maiores ainda, com bastante mudas. Olha só. Com bastante mudas na base, só que se trata de uma planta bem pesada, bem enraizada, assim, muitas raízes. Então, a gente tem que pensar bem aí na caixa, na embalagem que a gente vai conseguir mandar essa planta aí para a casa de vocês. Mas eu queria falar, assim, num todo, né, assim, abrir aí o leque do conhecimento das vandas e vandáceas para algumas pessoas ainda que não conhecem. Então, essa live vai ser bem legal. Não, eu só queria responder vocês, eu não sei como é que eu faço. Agora eu vi um comentário aqui. Vamos ver o que que... Ai, graças a Deus, eu estou vendo. Ai, agora eu consegui. Gente, eu peço mil desculpas para vocês porque, né, a ignorância em pessoa. Sabe o que é? Quem mora num sítio, na roça, não sabe mexer com computador, gente, não sabe mexer com internet. Eu sou leiga, eu sempre falo que eu sou... Eu fico vendo os meus filhos mexer no meu marido. Eles têm uma habilidade, eles mexem com o celular com o olho fechado. E eu fico assim, aonde é tal coisa? E olha que eu não sou tão velha aí. Mas, mas fazer o que, né, cada um e cada um. Mas olha, eu queria agradecer a todos que estão aqui. Obrigada aí por quem está entrando. Wanda, Wanda Tancredo, agora eu vi a sua... Eu vi o seu comentário aí. Agora eu estou conseguindo ver o comentário de vocês. Olha que legal. Silvana, Lourdes. Pessoal, vamos começar então essa live. Qual a finalidade que eu decidi fazer essa live. Por isso que eu coloquei esse título aí. Sua Wanda é adulta? Bastante gente tem essa dúvida. Bastante gente manda mensagem para mim pelo WhatsApp de vendas ou deixa nos comentários do nosso canal lá, dos vídeos que a gente tem no canal do YouTube. E daí eu percebo que é assim. Às vezes as pessoas, elas gostam assim de comparar tamanhos. então a pessoa vê uma planta pequenininha acha que é uma mudinha. Vê uma planta grandona acha que é uma planta muito adulta que já floresceu muito. Pessoal, eu sempre falo, vou continuar falando e vou falar de novo aqui. Tamanho não é documento. Não, a gente não pode se basear por tamanho da planta. Que nem, olha só, essa que está bem aqui, bem atrás de mim. Olha o tamanho dessa planta ela tem ela tem quase dois metros de altura. Um metro e oitenta e seis, mais ou menos assim. Então, pessoal, se vocês forem procurar a haste nela, ela tem uma haste só. Por isso que eu falo, tamanho não é documento. A gente não pode se basear por tamanho. E eu me deparo com bastante pessoas quando entram no nosso site de vendas ou pedem o catálogo de vendas pelo WhatsApp e as pessoas querem fazer comparação de tamanho. Aí vê lá um porte pequeno. Ah, mas essa planta não é adulta. Pessoal, eu, eu, estou falando no meu nome, Fabiana Câmara do Orquidário Dona Vanda. A gente só trabalha, só vende vandas adultas. O nome vandas adultas é bem diferente de tamanho de vanda. Tamanho é uma coisa, adulta é outra. Tá? Então, eu só trabalho com plantas adultas. Porém, dentro do mundo das vandas e vandáceas e de todos os outros tipos de plantas ornamentais, outros tipos de orquídea, folhagem, todos os tamanhos. Existem micro, macro, médio, gigante. Tem todos os tamanhos, então a gente não pode comparar. É da mesma forma um ser humano, não tem o baixinho, não tem o altão, não tem o anão. É da mesma forma, pessoal, as plantas também são assim. Só que as pessoas veem uma planta pequenininha, ah, isso aqui é mudinho, isso aqui não é uma planta adulta, então eu vou provar para vocês o que é uma planta adulta. Coloquei várias aqui, coloquei, depois eu vou virar a câmera, eu vou passar para me sair da frente da câmera, vou mostrar para vocês, tem uma de cada tamanho que eu coloquei aqui. então a menor é a micro. Eu sempre falo, a classificação de vandas e vandássias. Tem a micro, que é essa daqui, deixa eu tentar focar bem, eu vou tirar ela de dentro desse, porque ela é tão pequena que eu coloquei ela dentro desse cachotinho aqui para aumentar um pouquinho, para eu conseguir pendurar ela no arquidado. Então, olha, essa daqui é uma micro vanda, deixa eu tentar focar bem, olha a raizona que ela está soltando aqui, que linda. Essa vandinha é da minha coleção, mas a gente tem para venda, tá? No site e no catálogo nosso de vendas, no WhatsApp, a gente envia o catálogo, a gente tem ela para venda. Há pouco tempo passou a floração dela, a haste dela está aqui ainda, olha, a gente quase nem enxerga a haste dela antiga. Então, olha o tamanho dessa planta, é uma planta adulta, é uma vanda, é uma micro vanda adulta, ela já tem várias florações. Aí, a gente não pode comparar, olha, olha o tamanho. Então, quem vê uma planta pequenininha dessa, fala que isso aqui é uma mudinha e não é, pessoal, é a da espécie da vanda, da vanda ácida, do cruzamento, existe vários tamanhos. Então, a gente classifica assim, micro vandas, mini vanda, vanda, vanda de grande porte e vandas gigantes. Então, as de grande porte e vandas gigantes são essas que a gente tem agora disponível do produtor de Olambra que a gente está trazendo, né? Hoje vai chegar um outro lote novo, estou louquinha para ver, na mesma hora de que chegue lá, vai chegar uma gigantona também. Essa já está reservada, já está encomendada, que eu só trago por encomenda, mas é linda. E daí, pessoal, a classificação das vandas e vandásias é assim, então tem a micro, tem a média, tem todos os portes de tamanho. Então, não, ó, comparando com a minha mão, o tamanho do vazinho, mas olha o tamanho da flor, ela tem três centímetros, uma planta de três centímetros já é adulta. Então, eu sempre falo, eu sempre vou continuar falando, o tamanho da planta não determina a sua idade. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso, porque as pessoas acham que tamanho vai dizer se ela é grande, adulta, já floresceu muito, floresceu pouco, isso aí não tem nada a ver, pessoal. Então, essa é a micro vanda. agora, essa, olha, é uma mini vanda de porte pequeno, aí tá cheio de mosquitinho aqui porque tá calor, aqueles mosquitinhos de mato. Então, pessoal, olha, a haste dela aqui, olha, a haste seca, passou a floração, essa planta aqui, ela tem uns 15 centímetros de altura, a identificação dela, ela tem cruzamento com rissão chilis, ela é muito perfumada, a flor é bem delicada de cachinho, a gente também tem pra venda no Orquidário Dona Vanda, essa é da minha coleção, tá num cachepozinho, olha, como eu gosto de cultivar. É uma planta de pequeno porte, tem poucas raízes e agora as raízes vão começar a caminhar, já tá fazendo isso aqui, olha, a raiz caminhando no cachepô. Por isso que eu acho legal cultivar em cachepô e em vaso de cerâmica, porque eu percebo que as raízes se desenvolvem bem mais rápido, a planta parece que, nossa, ela se sente segura, ela fala, ai, tô na minha casinha agora, então ela se agarra no cachepô e ela começa a caminhar no cachepô. É lindo de ver isso. Então essa é a menor, depois aqui, olha aí, o fogão já caiu. Olha, também é uma planta de pequeno porte, mas olha, já tá com haste floral. Então, toda vez que a gente falar haste inicial, é isso daqui, olha, haste inicial, é adulta, porque já está com haste, né, essa daqui, olha, é a primeira haste dela, vai ser a primeira floração dela. é uma planta de cor vermelha, o cartãozinho dela caiu, mas eu tenho a identificação dela, também é da minha coleção. Pessoal, só um bagulhinho aqui um caminhão vai passar, só, vou esperar só um caminhão passar. Peraí, o caminhão que tá chegando é meu marido. Ele chegou agora com as plantas, ele foi buscar cedinho, as plantas e o lampre. Tadinho, ele foi sozinho porque eu tive que ficar aqui na loja, né, com a loja aberta. Então, pessoal, voltando à explicação, olha só o que elas fazem, olha, pessoal, eu sempre vou repetir, vou afirmar, plantas, vandas, quando vocês replantam ela, não é porque eu vendo, viu, vocês podem, vocês podem comprar de quem vocês quiserem, de outros orquidários, de, de, de floriculturas, de garles, de quem vocês quiserem. Só que, olha só, o desenvolvimento de raiz grudada no cachepô. E eu vou ter que parar só um minutinho, porque tem uma pessoa no portal olhando pra minha cara, que ele tá sem chave, espera um pouquinho. Eu já parei três vezes essa live. Ai, pessoal, desculpa, parece uma comédia, né? É que ele chegou agora, ele tá sem chave, então ele vai ficar aqui até que hora, até que hora que eu vou terminar essa live, né? Então, pessoal, olha só pra vocês terem uma ideia, o porte da planta, porte médio, já está com ácido floral, é uma planta adulta, né? Então, pra vocês, eu tô mostrando, quem tá entrando agora aí pra entender, eu tô mostrando pra vocês terem uma noção de tamanho de plantas, pra gente não se fixar com aquele negócio, achar que pequenininha, mudinha, que grandona, tem muito tempo de floração, isso aí não tem nada a ver, pessoal. deixa eu mostrar uma outra pra vocês. Vou pendurar lá em cima. Essa aqui também é da minha coleção, olha que cor linda, é um azul, um azul com roxo, um azul royal misturadinho com roxo, a identificação dela, também tá no cachepozinho, é uma planta também de médio porte, mas olha, já é a segunda floração. Aqui é a haste antiga, a haste da penúltima floração e agora é essa próxima floração. Pessoal, tá abrindo ainda os botõezinhos, olha, tem botãozinho aqui ainda fechado, ah, esses mosquitinhos chatos. E olha o tamanho dessa flor, que delicadeza, a flor também é delicada, pequena e olha essa cor, é uma planta da minha coleção, dessa daqui eu não tenho mais pra venda, ela veio na última importação em agosto, mas a gente vendeu todas e eu já tinha essa na minha coleção, então agora ela floresceu e olha que gracinha. Então, mostrando pra vocês vários tamanhos de plantas, pra vocês terem uma noção. Essa daqui, além de eu mostrar o tamanho, olha, que coisa mais linda, mais cheia de graça, essa planta aqui eu vou aproveitar e mostrando ela aqui, o tamanho também é da minha coleção, eu não tenho pra venda, essa planta eu comprei de um outro orquidário, posso até falar o nome porque não tem problema nenhum, eu comprei ela do orquidário Mugimirim, é uma planta linda, a plaquinha dela tá quase apagando, mas eu fiz outra aqui, só que o nome aqui é Ascocenda Rose Cream, eu não sei falar muito certo esses nomes chiques, mas aproveitando aqui a live pra mostrar pra vocês, olha o tamanho dessa planta, também está no cachepô, olha as raizonas, que coisa mais linda, e bastante gente entrou em contato comigo, eu fiz um vídeo ontem, postei aí nas redes sociais, bastante gente perguntando a cor dessa planta, você tem dessa vanda vermelha? eu falei pessoal, que vanda vermelha, não postei nenhuma vanda vermelha, aí as pessoas também estão perguntando, que cor que é essa planta? Olha só, essa planta, no meu olho, eu enxergando, ela é rosê, e aqui, no próprio nome dela, também tem um nominho junto, que determina, só que quando ela pega no sol, na claridade do sol, ela parece ser vermelha, mas olha só, o tamanho do cacho, nossa, é uma planta muito linda, a penúltima floração dela, não foi assim, com duas aces, em abundância, foi uma aces, só a simplesinha, e agora ela veio que veio, olha só, então ela está em alta floração, duas aces, todas as flores aí abertas, e quando a gente faz então, o vídeo, ou a foto, com a claridade do sol, ela parece ser vermelha, e daí, bastante gente entrou em contato pelo nosso ates e vendas, ah, eu quero uma vanda vermelha, daquela que você postou, eu falei pessoal, uma que eu não tenho para vender, dessa daqui não tem, já procurei na próxima importação também, não tem, e comprei lá no Orquidário Mojimirim, mas já tem três anos que eu comprei, então, se alguém tiver interesse aí em procurar, tem que entrar em contato com eles lá, mas eu acho difícil de encontrar, porque é uma planta que chama muita atenção, então ela é muito bonita, aí às vezes se torna difícil, agora eu vou, só que como elas, essas maiores agora são muito grandes e pesadas, eu vou virar a câmera e eu vou mostrar de pertinho para vocês, para vocês estarem vendo, tá bom? Deixa eu só ver agora como é que eu vou tirar o negócio daqui sem tremer muito, espera aí pessoal, vou desconectar aqui, e eu vou virar a câmera para mostrar para vocês, aqui, então pessoal, olha só, vamos começar por essa daqui, é uma rosa pink, ela é toda pintadinha, essa está para venda, é uma vanda considerada uma vanda de grande porte gigante, de grande porte para gigante, essa daqui é a vanda gigante, só que essa está sem aça e sem floração, então a gente não sabe a cor dela, ela está para venda, mas a gente não sabe a cor da flor, mas olha só as raízes, as ponteiras, as coifas, o tamanho da raiz dela ela soltando aqui, essa tem quatro mudas, pessoal, é uma planta linda, quem compra, às vezes a pessoa nem se preocupa de não ter floração, de não saber a cor, a pessoa compra pelo vegetal, porque olha só o tamanho, pendurei ela lá em cima para vocês verem bem o tamanho das raízes, olha que linda, essa daqui, todas essas grandes que eu estou mostrando agora, todas essas estão para venda, olha o tamanho dessa roxa, é um roxo azulado também, ainda está abrindo os botões, por que a planta se torna difícil às vezes de eu enviar, pessoal? Bastante gente antes questionava, mas por que você não envia essas plantas grandes? Quando ela está com haste floral, porque olha o tamanho dessa haste, às vezes a haste chega quebrada aí na casa de vocês, então é uma pena a gente comprar uma planta florida e a haste chegar na casa quebrada, então tem todo esse cuidado da gente embalar, emendar caixa, eu já fui procurar uma pessoa que faz caixas de portes grandes, mas ele só faz em quantidade muito grande e agora no momento para nós não fica fácil de estar comprando, porque a gente está se preparando para a importação que a gente vai, já fez o pedido, eu vou filmar de longe para vocês verem, só para vocês terem uma noção, olha o tamanho dessas plantas, olha só que linda, então eu vou mostrar ela bem de pertinho, agora olha essa, pessoal, geralmente essas vandas gigante, elas são na cor rosa pink, a maioria que veio para cá, que abriu flor que eu vendi, abriu na cor rosa pink, eu tive sorte de uma que eu comprei para a minha coleção, aquela que eu mostrei há pouco tempo atrás, a azul pachara, eu tive sorte dela abrir na cor azul, mas é uma caixinha de surpresa, quem comprar uma planta dessa, pode se surpreender com a cor, a ponteira dela, é escura, olha, mas a gente não sabe se ela pode abrir na cor azul, num amarelo bem forte, ou numa rosa pink, ela pode abrir de várias cores, mas olha o tamanho dessa planta, essa tem uma muda, tem outra aqui atrás grande, tem mais uma aqui, e tem mais uma pequenininha saindo aqui atrás, então ela está com quatro mudas também, essa outra também é de porte grande para gigante, olha o tamanho, olha o tamanho dessa aste, olha que linda, a rosa pink, o vegetal, essa também tem três mudas, olha, uma bem grande aqui na frente, e mais duas aqui atrás, então pessoal, queria mostrar aí para vocês essas vandas, falar um pouquinho sobre elas, e agora eu queria tentar ler alguns comentários aí de vocês para mim poder esclarecer, tirar algumas dúvidas, eu vou voltar aqui a posição do celular, deixa eu só conectar o fio aqui que está carregando, eu vou virar a câmera aqui de novo, só um instante, aí, para vocês também ficarem olhando aqui na carinha de vocês, para ver quem que entrou, quem sabe agora que meu marido chegou, ele venha aqui me dar uma ajuda, né, para mim ver os comentários de vocês, olha, agora está subindo, olha que legal, tem bastante gente aqui na live, Alexandra, Moraes, boa tarde, pessoal, quem chegou agora, para quem não me conhece, né, eu sou a Fabiana, Fabiana Câmara, do Orquidário Dona Vanda, Fabiana Tagarela, Oi Sandra Vieira, tudo bem, Cleonice, boa tarde, Luana, Luana lindinha, Luana ama essas vandonas gigante, vamos ver quem mais está entrando aqui, dá para ver alguns comentários, Kátia, boa tarde, pessoal, se alguém tiver algum comentário, a partir de agora que eu estou visualizando, se alguém tiver alguma pergunta, tá, ah, deixa eu esclarecer uma coisa, sempre quando eu posto aqui no Facebook, no Instagram, aonde a gente posta, quando eu faço qualquer postagem de foto ou vídeo pessoal, e é planta da minha coleção, lá em cima está escrito da coleção, quando eu coloco planta da coleção, porque é da coleção Fabiana Câmara, não é planta de venda, porque é só eu postar, enche de perguntas, quanto custa, você está vendendo, quanto custa essa planta, quanto é, não sei o que, quanto que é o frete, pessoal, planta da coleção, não está escrito lá, para a venda, então é planta da minha coleção, aí, esse musquitinho chato, então, eu percebo, se eu faço no mesmo dia, cinco, seis postagens, planta da coleção, a mesma pessoa vem fazer pergunta, quanto é essa planta? pessoal, é importante, é importante a gente ler sempre a descrição lá em cima, que daí já economiza o tempo de vocês mesmos, a pessoa não responde, porque depois, manda mensagem no whatsapp para mim, aí eu fiz uma pergunta para você lá no face, e você não responde, pessoal, lá na descrição está escrito, planta da coleção, eu estou mostrando para vocês, uma bela floração, um arraizamento, dicas de cultivo, então, sempre se atente a descrição da postagem, independente se é foto, se é vídeo, se é um vídeo de dicas de cultivo, tá? Quando é planta para venda, está escrito lá, disponível para venda, ou vai estar o telefone lá, do contato do whats, nosso de vendas, ou nosso site de vendas, então, só recordando, plantas da coleção da Fabiana não estão à venda, tá pessoal? Vai passar um barulhão aí, esperando um pouquinho, ó, vamos ver se eu consigo ler agora algum comentário aqui para me responder, boa tarde, Alina, boa tarde, Val José, olha que bacana, bastante gente aqui, Bete, boa tarde, Ana Angélica, boa tarde, ô pessoal, saí aqui de novo, eu preciso fazer um curso aqui, como fazer live, boa tarde, Ivonete, a Fernanda me fez uma pergunta aqui, a Fernanda, minha amiga, Fernanda, até que altura? Olha, exatidão a gente nunca tem, mas levando em consideração, uma que eu tenho aqui na estufa, que é aquela maior de todas, a minha tem três metros e quarenta, o produtor lá, da onde a gente pega, essas vandas de grande porte, ele fala que essas plantas, elas podem chegar até cinco metros de altura, as vandas gigante, não estou falando vandas de grande porte, ou vanda de médio porte, porque existe todos os tamanhos, estou falando das vandas gigantes, ó, essa gigantona aqui atrás de mim, então, ela já tem a característica de ser uma planta grande, então, por isso que também, ela cresce muito, primeiro ela vai desenvolver todo o vegetal, depois é que ela vai começar a florescer, se eu for olhar ali, olha, todo aquele tamanho, ela deve ter no máximo uma aste só, ela só floresceu uma vez, e não foi aqui, né, ela já veio do produtor de Olambra, eu trouxe ela para cá, pelo tamanho do vegetal, porque é linda, olha, ela não tem uma perca de folha, e olha o tamanho das raízes, e está para venda, tá, então, quem tiver interesse, essas plantas que a gente traz do produtor de Olambra, de grande porte, a gente só vende pelo WhatsApp, tá, pessoal, por devido dela ser muito grande, muito pesada, então, a gente não consegue colocar no site de vendas, o porquê, o site de vendas, pessoal, não é só colocar fotinha lá, o tamanho da caixa, o site, ele calcula, vamos supor, se você pega uma planta desse tamanho gigante, e uma menor, o site, às vezes, ele faz uma confusão, ou ele vai multiplicar duas caixas gigantes, ou ele vai somar uma caixa pequena, então, deixa eu até mostrar de novo, obviamente, né, se você está comprando uma vanda gigante, e uma vanda desse tamanhinho, é claro que o frete não vai ser de uma caixa desse tamanho, o frete vai ser da caixa da planta maior, sempre vai ser assim, pessoal, o frete, ele sempre é calculado pelo peso e o tamanho da caixa, então, a gente não consegue colocar essas plantas de grande porte no site, para vendas, devido ao tamanho e o peso, porque cada uma é um peso, olha lá o tamanho dessas raízes, em comparação uma outra do lado, então, tudo isso vai na hora da gente fazer, a gente vê o tamanho da caixa, vê o tamanho, dá certinho que a planta tem que ser encaixada, eu postei aí essa semana uma vanda gigante, né, em duas caixas emendadas, e coloquei lá, qual é o tamanho do seu sonho? para vocês terem uma noção, o tamanho da planta, e o trabalho que dá para embalar uma planta desse tamanho, pessoal, não é fácil não, viu, eu fico com dor nas costas, eu sou, eu fico assim, gente do céu, como é que eu vou embalar essa planta? porque a planta, a planta, ela sendo única, uma só, ela vai na caixa deitada, né, só que quando ela tem muitas mudas, muitas raízes, você tem que proteger tudo, e às vezes você acaba prejudicando, você prende uma, a outra machuca, você prende uma aqui, a raiz quebra ali, então, é trabalhoso, é trabalhoso, então, até pouco tempo, eu estava resistindo em vender essas plantas gigantes, pelo trabalho que dá de enviar aí para a casa de vocês, mas aí começaram, eu quero plantar grande, eu quero plantar igual a sua, daí a gente começou a ver ainda uns tamanhos que eu consigo enviar, porque tem alguns tamanhos que a gente não consegue enviar, essas aqui ainda que eu estou mostrando, eu consigo enviar, mas tem umas bem maior, então, respondendo a pergunta da Fernanda aí, ela pode chegar até 5 metros de altura, essas vandas de grande porte, eu tenho uma no meu orquidário de 3 metros e 40, então, ela pode aí, crescer ainda, viu, crescer mais um pouco, Marli, boa tarde, é, é isso mesmo, faz uma estufa aí, tem que erguer a estufa para conseguir ter essas plantas gigantes, porque dá dó, né, deixar ela arrastando as raízes no chão, né, ai gente, mas está me incomodando esses mosquitinhos, olha, eu não estou fedida, viu, eu não estou fedida, eu estou cheirosinha, mas é que, é sítio, né, pessoal, aqui, olha, é área rural, e como choveu muito, os mosquitinhos, as abelinhas, os insetos, eles ficam assim, doidinho, pernilongo, eles ficam tudo doidinho para ficar em cima da gente, e incomoda, né, Lia, Oi Lia, boa tarde, deixa eu ver o que a Lia escreveu, é linda a sua coleção, ai, que legal, a Lia é uma amiga seguidora, cliente do Orquidário do Navanda, eu conheci ela pessoalmente, há pouco tempo, ela estava passeando na casa de uns parentes, aqui na região, aqui onde a gente tem o Orquidário, e ela entrou em contato, perguntando se podia vir aqui para conhecer a estufa, e que legal, conheci ela pessoalmente, é bacana isso, viu, pessoal, quando as pessoas me conhecem, né, através das redes sociais, e tem a oportunidade de estar aqui na região, né, de querer, de ter o interesse de vir conhecer o Orquidário, de vir, é, querer ver de perto, né, de me conhecer, eu fico muito grata, as pessoas que vêm aqui, olha que vêm pessoas de bem longe, viu, então, sempre quando a gente faz postagem, é, convidando vocês para vir e conhecer o Orquidário do Navanda, bastante gente já comenta embaixo, eu moro longe, pessoal, longe para mim, fica na Tailândia, a Tailândia é longe, dentro do Brasil, não é longe, pessoal, uma vez ou outra, coincide, vocês vão estar aqui na região, vão estar aqui perto, vão vir aqui para São Paulo, dá um pulinho aqui, viu, de São Paulo a Sorocaba, Salto de Piraporo, que é onde fica a nossa estufa, dá uma hora e meia de carro, não é longe, pessoal, é claro que algumas pessoas com a dificuldade da idade, pessoas que não dirigem, que dependem de filho, Nora, para pegar carro, coisa e tal, eu entendo, mas esse negócio de falar assim, ah, é longe, então, não é longe, longe fica lá na Tailândia, se o meu Orquidário fosse lá na Tailândia, aí eu ia concordar com vocês, é longe, não dá para vocês virem, mas dá sim, dá um jeitinho que, olha, a gente já recebeu um casal de amigos aqui que me segue nas redes sociais, cinco horas de entrada, e eles vieram para conhecer o Orquidário do Navando, então, se vocês tiverem a oportunidade de estar aqui na região, não custa nada, entrar em contato com a gente, ver se a gente está aqui, a gente só abre de sexta e sábado, né, que é das nove da manhã às cinco da tarde, mas se você estiver na região, e vocês entrarem em contato pelo nosso telefone, a gente consegue encaixar, às vezes não no mesmo dia, às vezes no outro dia, às vezes eu não estou aqui, eu fui para a Holambra com meu marido buscar planta, porque eu vou com ele às vezes, né, minha filha aí, eu estava de férias, agora voltou às aulas, o meu filho está trabalhando, então é corrido, eu vou com meu marido de caminhão, buscar as plantas, a gente arruma, vai sair alguns vídeos no canal aí, já está tudo programadinho, eu limpando o Orquidário, mostrando para vocês, a realidade da Fabiana Câmara, viu, hoje deu tempo de passar um batonzinho aqui, mas ó, a realidade não é nada disso não, viu, é cabelo preso, é chinelo de dedo, é debaixo de sol, debaixo de chuva, é limpando, é unha para fazer, é pé para fazer, é tudo pessoal, não, viu, é tudo igual, não muda, a gente tenta disfarçar um pouquinho, colocando uma roupinha mais bonitinha, colocando um brinquinho, passando batom, mas o dia a dia da gente, é todo mundo é igual, viu, a gente não é diferente de ninguém não, deixa eu ver se tem mais alguma, tem, tem bastante mensagem, mas é que está de, está lento aqui na internet, obrigada aí pelos comentários, Marli, qual a idade para ficar desse tamanho? pessoal, vou responder a pergunta da Marli Bento, Marli, eu tenho mais ou menos uma base, qualquer pergunta, a gente nunca tem exatidão, a gente nunca vai conseguir falar, é tanto, não existe, dentro desse mundo de cultivo, de plantas, não existe, eu afirmar para você, ah, essa planta tem 10 anos, não, não existe pessoal, porque assim, quando a planta, ela é mudinha, para a gente ter uma noção, quer ver, deixa eu mostrar, essa aqui está com o ácido, para a gente ter uma noção, essa planta aqui, ela tem uns 25 de altura, eu falo vegetal, sempre quando as pessoas, quando sempre que vocês forem olhar também, é bem legal eu esclarecer isso, lá no site, a medida da planta, é o vegetal, nunca é da arce, nunca é da raiz, é o vegetal, da última folha, até a cestinha, e de cada lado também, então, ela tem aqui, mais ou menos, uns 25 centímetros de altura, por uns 35 de largura, ela tem, 1, 2, 3, 4, 5, ela tem 6 pares, de folha, de cada lado, antigamente, quem colecionava, falava assim, que, a Wanda, ela solta, um par de folha, por ano, eu, não concordo, né, mas também, não vou discutir, com quem fala, pessoal, então, aqui, dentro do meu cultivo, faz 5 anos, que eu cultivo Wanda, que eu coleciono, que eu cultivo, e agora, há 2 anos, que existe, o Orquidário Dona Wanda, que a gente vende, aqui, eu percebo, que ela se desenvolve, muito rápido, então, esse negócio, de falar, que é um par por ano, não funciona, porque eu já vi, que tem planta, que solta, bem mais pares, de folhas, de cada lado, por ano, então, a gente não consegue, se basear, pela folha, só que, para vocês, terem uma noção, uma planta, desse porte, para ela chegar, na primeira floração, ela tem, no mínimo, 5 anos, de cultivo, então, aí, a gente vai ter, uma base, nossa, mas está, cheio de mosquito, mas os mosquitos, está em mim, só, não está em outros lugares, não, e eu não estou ferida, então, Marli, respondendo, aí, a sua pergunta, a gente tem, uma ideia, a vanda, elas, elas duram, para sempre, né, às vezes, a pessoa, vai falar, mas quantos anos, dura uma vanda, enquanto você estiver, cultivando, cultivando ela, no ambiente certo, adubando, tudo certinho, mantendo o ambiente, úmido, você vai ter planta, aí, para o resto da vida, no entanto, que esses dias, foi bem legal, um casal, veio aqui, é uma seguidora, do canal, e ela veio aqui, conhecer o Orquidário Dona Vanda, também, de uma cidade de fora, e daí, ela falou assim, você sabe que, eu me apaixonei, pelas vandas, porque eu ganhei uma, eu herdei da minha mãe, algumas que ela tinha, ela faleceu, e ela deixou para mim, e eu cuido das plantas, e daí, eu comecei a me apaixonar, pelo cultivo, olha que legal, então, a mãe dela, baseando aí, na faixa de uns 80 anos, já cultivava vandas, vandas, vandas duram muito, você pode passar, de geração, para geração, e eu falo, para minha filha, que a minha herança, vai ser a minha coleção, de vandas, só que ela falou, ela está na live, ela está na live aqui, só que ela falou assim, que ela não vai cuidar, que ela vai vender tudo, por isso, mas pessoal, deixa eu ver, se eu consigo, responder mais alguma pergunta aqui, eu falo muito, né, ai meu Deus do céu, que mosquitinho chato, Beth, boa tarde, olha, entrou bastante gente, deixa eu ver, se eu consigo ler, mais alguma, Cleonice, olha que legal, ela imitou, o que eu falei aqui, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, pessoal, eu brinco sempre, com as plantas, converso, parece uma louca, dou risada, pulo, comemoro, quando tem planta, soltando o aço, eu dou grito, dentro da estufa, eu chamo meu marido, olha, essa que faz tempo, que eu estava aguardando, a floração, está com aço, eu, parece uma louca, das vandas, e eu sempre brinco, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, Edson Souza, boa tarde, Márcia, boa tarde, olha que bacana, bastante gente aqui, Anitta, boa tarde, é que passa rápido, pessoal, eita, esses mosquitinhos, estão me incomodando, vou deixar no testamento, né Fernanda, pessoal, vem, tenta, ai, olha de mosquito aqui, vai estar me incomodando, ó, meu marido, como eu falei, né, ele acabou de chegar, só cuidar de enroscar o pé no fio aí, ele acabou de chegar, ele foi em Olambra, buscar mais um pouco de plantas, e trouxe uma cor linda, ele vai mostrar, só que ele que vai mostrar, ele que vai entrar aqui, é, sim, olha lá, ele falou que não, mas ele vai sim, sabe por quê? Só para mim tomar um golinho de água, minha garganta está seca, não, 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 pode vir aqui, ele vai mostrar, e vai falar um pouquinho com vocês, Regina, boa tarde, só um minutinho, viu, ai, esses mosquitos estão me incomodando muito, venha, venha aqui, olha aqui ele, ele está com vergonha, e aí, beleza, por essa eu não esperava não, fica só um pouquinho aí, para mim tomar uma água, o que você quer que eu, vai mostrar minha planta, tá bom, pode deixar, é cor de pêssego, é, cor de pêssego, ela fala cor pêssego aqui, nossa, é muito mosquito mesmo, é, porque ela fala que eu não sei cor, imagine eu não sei cor, eu acho uma cor, ela fala que é, que é outra, mas ó, essa aqui ó, eu trouxe, na verdade tem mais algumas, lá eu desci com uma só, né, tem até aquelas Wanda gigantes, ela também encomendou mais algumas, né, e, e chegou também, né, a Wanda está aqui na live também, a Fernanda, a Nadir, a sua tia, que legal, conseguiu mostrar, você mostra melhor, você tem que tirar isso aqui, né, peraí só um pouquinho, é melhor ainda, você falou a cor dela, você falou, todo mundo escutou, eu falei que eu não sei cor, é que, eu, eu estava, eu não estava conseguindo, ver as mensagens, sabe, da turma, daí eu peguei o outro celular, para mim ver se eu consegui escutar, olha o seu quebra-ácido aqui, meu Deus do céu, agora eu estou, branca, a Marli, a Marli Bento perguntou, tem branca? Marli, chegou branca, não é branca inteira, né, a gente fala, quando ela é branca inteira, a gente fala branca pura, essa não tem nem para remédio, mas chegou uma, uma branca, é, flambada, linda, veio, né, vou lá pegar, ela está com os botões mais fechados, acho que por isso, eu não vi branca nela, estou falando que veio, vai que não veio, deixa eu só, amarrar, para não ter perigo, espera só um pouquinho, eu vou mostrar a cor, eu vou lá ver se eu acho essa branca, está lá no caminhão, pega lá para mim, mostrar para a Marli, então, é que é assim pessoal, eu fui, eu fui tomar um pouquinho de água, minha garganta estava arranhando, eu estou tentando falar, é porque é assim, olha, toda semana, a gente vai buscar plantas, né, como, lá em Olambra, o produtor da onde a gente pega, que é a área verde, eles, só vendem ela, quando ela começa a abrir flor, deixa eu só baixar aqui, o outro volume do celular, para não atrapalhar eu falando aqui, aí eu consigo ver o comentário de vocês aqui, nossa, agora eu engoli um mosquito, meu Deus, não dá mais para fazer live rural, ó, você consegue ver aqui, os comentários, então, a gente vai toda semana, né, eu falo a gente, porque eu vou com ele também, só que hoje, ele foi sozinho, ele acabou de chegar, ele foi sozinho, porque eu estava aqui na loja, a loja estava aberta hoje, então, a gente sempre pega as plantas, olha, olha que cor, é aquela cor pêssego, e eles só vendem ela, quando elas começam a abrir o botão, porque como são plantas que não tem identificação, então, ele só vende com a flor aberta, então, quando começa a abrir um botão, eles já enviam para a gente a cor que eles têm disponível, e olha que linda, é a de Olambra, de tamanho normal, né, que vocês estão acostumados aí, mas olha a cor, que linda, eu falo, cor de pêssego, a Valentina fez pergunta de adubo que a gente usa, ah, então, Valentina, Valentina, respondendo a sua pergunta, a gente usa, tanto aqui na minha coleção, quanto no, nas plantas que a gente tem dentro da estufa, a gente usa os adubos da Forte Jardim, qual o adubo da Forte Jardim? Todos, além da Forte Jardim, os adubos da Forte Jardim, a gente também usa o farelo orgânico Forte Risa, bastante gente não sabe, mas a gente também, olha a nuvem de mosquitinho, por causa da chuva, né, eu vou mostrar para vocês a branca, olha, estou me estapeando com os mosquitos, olha, essa é a, a branca mesclada, ainda a flor está pequena, a flor vai crescer um pouquinho mais, ó, ele tem um, um sombreado aqui, tem uma com a flor aberta, ela é a estufa, Ju, que está vendida, mas, acho que está, fica melhor para me mostrar, então, Valentina, adubação, a gente usa, todos os adubos da linha Forte Jardim, eu também vendo eles aqui, mas, desde que eu comecei a cultivar plantas, né, orquídeas em geral, eu já usava, então, como eu trabalho só com plantas adultas, a gente só usa o de floração, mas a gente tem manutenção, a gente tem o enraizador, a gente também tem o calcio equilíbrio, o farelo orgânico Forte Risa, para quem não sabe, o Orquidário Dona Vanda também vende, só que a gente só vende o pote de 150 gramas, e eu sempre falo, quem gosta de comprar pote maior, pacote maior, aí tem que entrar direto lá no site do Orquidio Mania, porque a gente compra deles, para revender, só que a gente deixou em acordo, de vender pelo mesmo valor que eles vendem, que é o pote de 150 gramas, no valor de R$29,90, então, mas é o mesmo Forte Risa do Orquidio Mania, tá, pega um potinho aí para mim, Ju, da mesma forma que ele vem embalado, como qualquer pessoa recebe, quando compra pelo site do Orquidio Mania, a gente não mexe, não tem etiqueta do Orquidário Dona Vanda, nada, deixa eu mostrar para vocês, olha, tá, eu, por eu usar ele, né, eu sempre usei ele aqui no cultivo das minhas plantas, eu conversei com a Juliana, eu tenho amizade com a Juliana, eu era cliente dela, sou cliente dela, então, eu perguntei para ela, se tinha como a gente comprar de grande quantidade, os potinhos de 150 gramas, do jeitinho que vem, com a etiqueta dela, embalado, com a descrição, tudo certinho, olha, eu não mexo, vai desse jeito para vocês, e daí eu falei para ela, porque bastante gente aqui do estado, da onde eu moro, né, região aqui, às vezes quer comprar só um Forte Risa, e às vezes o frete fica caro para pedir lá, dependendo do local que você está, às vezes não, às vezes compensa você pegar lá, ou quem quer comprar de meio quilo, um quilo, então, eu já falo, olha, entra no site do Orquidio Mania, eu até envio o link do site, e a pessoa faz compra direto no site, tá, então, a gente vende Forte Risa, mas é só o potinho de 150 gramas, tá, mas é excelente para o cultivo de plantas, e pode ser, pessoal, pode ser para qualquer coisa, qualquer tipo de folhagem, cactos suculentos, rosa do deserto, folhagem geral, todos esses vasos de folhagem que eu coloquei aqui no Orquidário, que eu fiquei postando esses dias, todos eu uso o Forte Risa, excelente, para enraizamento, floração, para broto, para tudo, o Forte Risa, deixa eu mostrar a branca, para a outra moça que perguntou, olha, então, essa daqui é a mesma, só que a flor ainda vai ficar maior, essa daqui veio no começo da semana, que essa semana já é a segunda vez que a gente foi para o Lamba buscar plantas, então, essa já está vendida, vai segunda-feira para o cliente, então, olha, ela é branca assim, flambada, e o miolinho dela tem um detalhinho aqui, roxinho e amarelo, e aquele verde que fica na parte de baixo, ele se espalha mais, olha, nossa, mas está demais essa nuvem de mosquitinho aqui, deixa eu pendurar ela aqui, então, eu mostrei essa branca aí, para vocês terem uma noção do tom do branco, né, é branco, mescladinha, e o meu marido vai mostrar a gigante que veio, com mudas embaixo, mas essa já está vendida, tá, essa veio por encomenda, mas só para mostrar, o porte da, é, nem cabe no filme, não é filme, olha o tamanho das raízes, o tamanho das raízes, é que aqui, as mudas, olha, a cliente escolheu, porque as mudas são bem grandes, e olha, a quantidade, tem muda atrás também, então tem uma, duas, três, quatro, quatro, são quatro mudas, só que são já mudas, bem grande, então é a planta mãe, mais quatro mudas, mas essa aqui já está vendida, mas, olha a raiz, como é que é o, tem um dedo de raiz aqui, olha a grossura da raiz, não sei se dá para ver lá, só que é assim, se alguém tiver interesse, a gente traz, viu pessoal, a gente traz por encomenda, pendura para lá agora, que eu estou mostrando aquela ali, só que se for comparar, em tamanho a essa aqui, que está à venda também, essa daqui, olha a quantidade de raiz, ela tem mais raízes, mas é só, quem tiver aí, interesse, é só entrar em contato, pelo nosso WhatsApp de vendas, que a gente passa os valores, e daí eu mando a foto delas individual, tá, porque às vezes, vendo assim tudo junto, a gente não tem muita noção, aí a gente tem que tirar a medida certinho, para mostrar aí para vocês, tá, deixa eu ver se eu respondo mais alguém aqui, você não pergunta de valor, mas o valor varia, então é mais só, deixa eu ver o WhatsApp, né, tá, pessoal, respeito de valor, a gente não passa valor, nem em postagem, nem em vídeo, nem em live, ai, por que você não passa valor? pessoal, isso daqui fica registrado, daqui um ano, alguém entra, assiste, e fala assim, ah, eu quero a planta de traupreço, porque ninguém lê data de postagem, outra coisa importante, vídeo, foto, tudo pessoal, tem data, então a gente tem que ler, a descrição, a data, para a gente não se confundir, nas perguntas, então, os nossos canais de postagens, é de publicação, ah, mas você vende, vendo, só que eu vendo lá no WhatsApp, e no site de vendas, ou aqui presencial, na loja do Orquidário Dona Vanda, o Facebook, o Instagram, o canal do YouTube, ele não é, para a gente ficar colocando preço, ele não é, para a gente ficar fazendo cotação de frete, então, não adianta eu falar para você, ai, custa tanto, a próxima pergunta, vai ser, mas quanto fica o frete, para a minha cidade? pessoal, não dá para calcular frete, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, então, quem tiver interesse, em adquirir uma planta dessa, é só entrar em contato com a gente, pelo nosso WhatsApp de vendas, escreve aí nos comentários, o nosso telefone, o Luiz, para eu me dar uma segunda pergunta, ele fala do frete, como que eu uso o frete, nas vendas, por causa da raiz aérea, né? Respondendo a pergunta do Luiz, meu marido agora, está com outro aparelho, ele consegue ver lá as perguntas, e aí, vai me auxiliando, que bom que ele chegou, né pessoal? Então, ele não chegou só para atrapalhar, não, com o barulho aí do caminhão, respondendo a pergunta do Luiz, Luiz, é muito simples de usar o frete, risa, eu sempre posto, em todas as redes sociais, e eu tenho vários vídeos, no canal do YouTube, que também é o Orquidário Dona Vanda, que é um canal de cultivo, a gente agora, antes a gente, eu fazia vídeos, de todos os tipos de orquídeas, que eu tinha na minha casa, só que daí, como a gente começou a se especializar, olha aí pessoal, ele deixou aqui, o nosso WhatsApp de vendas, para essas plantas, de grande porte, tá? As do catálogo, no site de vendas, tem todas as fotos lá, e os preços. Então, respondendo a pergunta do Luiz, tanto nos vídeos, quanto eu sempre faço postagens, aqui dos replantes, eu desfio um pouquinho, de musgo úmido, eu deixo ele, imerso no enraizador, por uns 30 minutos, eu preparo um pouquinho, de enraizador, sempre que eu faço um replante, eu faço assim, eu deixo, em 30 minutos, no enraizador, depois eu venho, desfio ele, na boquinha ali, do vaso, na própria cestinha, e daí eu venho, coloco o Forte Risa, coloco um pouquinho de lesmicida, e eu já aproveito, coloco o porta-adubo com osmocote, é um dos adubos, que a gente usa também, respondendo a outra moça, que perguntou sobre adubação, então osmocote, enxofre, se a sua planta, está assim, com aquele verdinho feio, opaco, assim, meio fraquinha, enxofre ajuda, auxilia bastante, a deixar a planta, com aquela cor bem viva, bem sadia, mas assim, o principal de tudo mesmo, na adubação, é o cálcio, e o osmocote, esse daí, é o básico do básico, que a planta, tem que estar recebendo, o cálcio, uma vez por mês, osmocote, a gente coloca no porta-adubo, ali no pezinho da planta, mas Luiz, vá no nosso canal, eu convido você a conhecer, se você não conhece, aí no nosso canal de cultivo, no YouTube, Orquidário Dona Vanda, lá você vai ver, né, eu mostrando mesmo, porque às vezes, só falando assim, fica muito invasivo, então você vendo ali, a prática mesmo, eu preparando, mostrando ali, o cultivo, o replante, a adubação, é bem interessante, da gente pegar bem certinho, porque daí, o musgo, ele ajuda, ele faz, ele faz uma caminha, ali, na base da planta, e ele segura, porque o farelo, se você só joga na cestinha, e molha, ele vai escorrer, e você vai perder a adubação, como qualquer outra adubação, então o musgo, além dele manter, aquele ambiente úmido, para a planta, ele também ajuda, a fixar melhor, o lesmicida, o porta-adubo, o farelo orgânico, e rapidinho, vocês vão perceber, as raízes, começando a sair, assim, para todos os lados, é lindo de ver, tem mais alguma pergunta, você consegue ver aí? Não, aqui está subindo mais rápido, Cláudia, boa tarde, quem mais entrou? Nossa, Oi Dona Toninha, Dona Antônia, tudo bem? Do meu grupo, pessoal, quem entrou agora, e está vendo assim, eu, que nem louca assim, aqui é a área rural, então, com calor, está ameaçando chover, então está cheio, de que mosquitinho chato, que fica na cara da gente, vai dando aflição, eles querem, eu engoli um, há pouco tempo, pessoal, eu não consigo ver aqui, quanto tempo, está tendo de live? Você consegue, mostra aí, quanto tempo, já está rolando? Eu estou meia perdida aqui, na carinha da turma, que está aqui, em cima, eu estou vendo, Jane, boa tarde, pessoal, não se preocupe, tá? A live, ela fica, gravada, tá? Eu sempre, eu sempre, recebo depois mensagem, ai, que pena, eu não consegui, olha, está passando, uma revoada aqui, de maritaca, ai, que coisa linda, se vocês pudessem ver, tem um, olha o barulho, um monte de maritaca, que enorme, parece papagaio mesmo, ela vem vindo, mais um monte, olha, que linda, Ju, é que no final da tarde, elas ficam, procurando árvores, para dormir, né, aqui, pessoal, é muito legal, aqui tem siriema, maritaca, tucano, a gente já viu tucano, e esses tempos atrás, começou a aparecer umas galinhas mortas, aqui nos sítios, né, nas chacras vizinhas, e daí, teve uns vizinhos, que falaram que vira uma onça, para vocês terem uma ideia, e eu, e eu nem moro no Pantanal, mas área rural tem isso, né, então, só que eu acho que agora foi embora, porque tinha, eles já começaram a achar umas galinhas mortas, no quintal, assim, então, deu uma hora de live, tá, então, a gente, ficou assim, com receio, né, de ficar tudo aberto, porque a gente não tem cachorro aqui, né, cachorro fica na minha casa, aí eu falei, imagina você estar aqui trabalhando, daqui a pouco, entra uma onça dentro do Orquidário, pessoal, meu marido falou que já tem uma hora de live, eu acho que é isso mesmo, porque eu estou com a garganta doendo, de tanto eu falar, queria agradecer, a todos que entraram aqui, então, quem não conseguiu assistir desde o início, né, não tem importância, fica gravado, a gente deixa aqui, então, depois ali com calma, vai lavar uma loucinha, vai fazer uma janta, para os filhos, para o marido, coloca lá na live, para escutar, a gente falou bastante coisa interessante, né, eu falei aqui, o título dessa live é, sua vanda é adulta, para vocês pensarem, nessa forma, que tamanho não é documento, então, foi isso que eu falei, para quem está entrando agora, não pegou aí, o meio, né, da conversa, então, só para deixar aí, um pouquinho, para vocês, pensarem, então, olha os tamanhos das plantas, eu mostrei aí, vários tamanhos, eu dei vários exemplos, de tamanho, então, mostrando, para quem entrou agora, olha o tamanhinho, dessa menininha, essa é da minha coleção, mas a gente tem, para venda, tá, quem tiver interesse, no site, ou direto no ato de vendas, a gente tem, a floração já passou, quando veio o lote dela, todas estavam floridas, mas agora passou, olha o tamanhão, da raiz dessa minha saindo, que linda, e eu coloquei ela, no cachepozinho, porque, é tão pequenininho, que não dá para você ver, dentro do orquidário, então, eu coloquei ela, nesse cachepozinho, eu desfiei, olha, eu fiz uma caminha, com barba de velho, ah, bem, pega uma aquilância, para mim, por favor, deixa eu aproveitar, e mostrar para vocês, então, olha o que eu fiz, olha, olha que charminho, fiz uma caminha, e coloquei, encaixei aqui, esse vasinho, olha, para ficar mais úmido, aqui, e olha o tamanho, da raizona, que ela soltou, eu vou mostrar, para vocês, eu sempre faço, as postagens, mostrando a silância, né, que são a, a conhecida barba de velho, tem uns que falam matinho, tem uns que falam a barba de velho, tem uns que falam, barba de Moisés, tem um monte de nome, mas, o que a gente mais conhece mesmo, é a tilância, tilância os nóis, e ela é conhecida, como a barba de velho, o meu marido, foi buscar um maço, para me mostrar para vocês, bastante gente pergunta, qual é o tamanho do maço, que eu vendo, pessoal, olha, vou subindo, olha, esse é o tamanho do maço, que eu vendo, algumas pessoas perguntam, quanto que tem de metro, quanto que tem de peso, não dá, para a gente medir, pessoal, ó, é grande, aqui, ela vem, esticada, um cabelão, e a gente vai fazendo, nó, porque senão, ela fica arrastando, no chão, ela vai desfiando, e vai perdendo, um monte de ponta, então, só para vocês terem, uma ideia de tamanho, olha, o maço da tilância, é isso daqui, então, a gente vende um maço, é um mação, tá, vocês podem ter certeza, que quem tem aí, receio de comprar, vai receber um mação, na casa, é grande, e pode se cultivar assim, ó, direto, pendurada, só, ou desfia ela, no cachepô, no vaso, fica lindo, coloca um pouquinho, nossa, um maço desse, pessoal, dá para um monte de planta, desfia um fiozinho, vai colocando, elas vão aumentando, elas vão fazendo aquela caminha, assim, ó, fica lindo no vaso, tá ok? Pessoal, não consigo ler mais nenhuma pergunta, depois aí, eu entro, sabe, com calma, eu entro na live, e eu vou respondendo, quando eu vejo que é pergunta, quando é dúvida, eu vou respondendo, tá bom? Pessoal, eu queria agradecer imensamente vocês aí, que tiveram essa paciência de, de esperar eu me achar, porque, nossa, eu estava toda perdida aqui, eu não conseguia ler, nem o nome das pessoas que estavam subindo, aí começou a passar carro, um monte de barulho, um monte de gente, daí eu fui ficando nervosa, depois chegou um caminhão, que era meu marido, ainda bem que ele chegou para me ajudar, mas eu queria agradecer vocês, os nossos amigos, clientes, pessoal, lá no canal do YouTube, tem vídeo de tudo, de cultivo, de adubação, tem série adubação, replante, ambiente, quem não é inscrito, vai lá, se inscreve, é muito importante vocês deixarem, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like lá, o que que acontece, o canal do YouTube, ele só mantém a plataforma, assim, quando vocês fazem uma pesquisa lá, Vandas, ele só vai buscar esse assunto, se os nossos vídeos estão sendo muito visualizados, se os nossos vídeos não tem comentário, não tem curtida, não é visualizado, ele entende o que? Que o nosso conteúdo, não tem nada, não tem nada a oferecer, e eu queria falar isso para vocês, só vou esperar passar o trator aqui na frente, como eu falei, aqui é direto, é esse barulho, né, é trator, é colheitadeira, é caminhão, é caminhão grande, é caminhão pequeno, é moto, é carro com som, é carroça com som, daí eu gosto, as músicas da sertaneja, porque aqui tem bastante aras, aqui na região, então, no final de semana, tem bastante gente passando de cavalo, cavalgada, é bem legal, pessoal, é sítio, né, quem mora no sítio, tem que, tem que cair na roça, então, olha, lá no canal do YouTube, funciona assim, quem não é inscrito, quem só entra para ver o vídeo, às vezes vê uma parte, sai, não curte, não compartilha, não se inscreve, não ativa o sininho, isso faz o que? Faz o YouTube entender, que os meus vídeos não tem conteúdo, então, sempre é vídeos explicando, né, a gente se dedica em estudar, em aprender, sempre passar um conhecimento para vocês, através do vídeo, bastante gente entra em contato pelo Atos e Vendas, e fica fazendo pergunta no Atos e Vendas, e essas perguntas, eu mostro em vídeos, então, nada melhor do que você assistir o vídeo, o vídeo, você pode pausar, você pode assistir de novo, aí eu não entendi essa parte, volto lá, vejo de novo, então, por isso que é legal, a gente sempre assistir o vídeo, então, vai lá, procura, tem muitos assuntos, pessoal, tem uma playlist enorme, sobre Vendas, replantes, adubação, tem todos os vídeos separados de adubação, de todos os adubos que eu uso aqui no cultivo das minhas plantas, ok? Então, é isso, pessoal, uma boa tarde para vocês, vem falar tchau aqui, um ótimo final de semana, hoje é sexta, agora a gente está indo embora para casa, descansar, né? E, olha a cara de cansada, tadinho, acordamos seis horas da manhã, pessoal, no comecinho da live, eu falei assim, que às vezes a gente dá uma disfarçadinha, assim, passa um batom, coloca uma roupinha, um brinquinho, mas que a nossa realidade é bem outra, é chinelo de dedo, eu tomei o cabelinho despenteado lá de vento, não tem ar-condicionado o caminhão, nosso caminhãozinho de transporte ainda é um caminhão simples, mas graças a Deus a gente conseguiu um caminhãozinho aí para transportar nossas plantas, porque essas vandas desse tamanho já não dava mais para a gente trazer no carro, né? Então, só que tudo é um processo, né, pessoal? É um degrauzinho por vez, eu falo para ele que logo, logo a gente vai comprar uma carreta, não sei de onde, sabe aquelas carretinhas que se acoplam, estando assim atrás do carro, então é daquela hora. Brincadeira, pessoal. Mas olha, queria muito assim, agradecer a todos aí que sempre está curtindo nossos vídeos, curtindo nossas lives, por mais que eu faça poucas lives, porque eu tenho vergonha, vergonha mesmo, vergonha de vir aqui, dar a cara tapa, de eu estou toda descabelada, desgrenhenta, cabelo para pintar, unha para fazer, então eu fico com vergonha de aparecer assim, dessa forma para vocês. Então, só que daí às vezes, eu queria muito mostrar essas plantas grandes, porque como eu falei, coisa que é muito bonita, assim, a gente não pode só a gente ficar olhando, a gente tem que dividir, compartilhar, e é isso que a gente pensa, olha os mosquitos. É muito mosquitos. Tá? Então, agradeço imensamente, um ótimo final de semana para vocês, quem quiser vir aqui conhecer, essa tagarela aqui, a dona Vanda, ou vir conhecer a coleção da Fabiana Câmara, venha, vocês estão convidados, amanhã a gente vai estar aberto aqui, para receber vocês, das nove da manhã, às cinco da tarde, a gente está aqui. Faça chuva, faça sol, a gente está aqui. Tá ok, pessoal? Isso aí. Beijos. Tchau. Obrigada aí, por quem ficou até o final aqui na live, tá bom? Beijos. Tchau.